Olá! Existem várias pesquisas que mostram que quando você vai até uma multidão e começa a entrevistar as pessoas, o que você mais quer da vida? A maior parte delas respondem a mesma coisa, ser mais feliz, encontrar a felicidade. Pois bem, seria possível uma pessoa viver o tempo inteiro feliz, intensamente feliz? Hoje nós vamos refletir sobre isso utilizando uma metáfora da área da física, ou seja, nas partículas subatômicas nós temos prótons, nêutrons e elétrons, coisas positivas, negativas e neutras. E é sobre isso que eu gostaria que a gente refletisse juntos hoje. Veja, a nossa vida é composta por eventos e nesses eventos, ora eles são negativos, ora eles são neutros, ora eles são positivos. Então, não há como ter uma vida só de positividade, porque a nossa vida é cíclica. Se você estiver vivendo um momento intenso, maravilhoso, ele vai passar. E se você estiver vivendo um momento muito ruim e muito duro, ele também tende a passar. E se você estiver vivendo um momento mais neutro, silencioso da sua vida, em que parece que as coisas não andam, está tudo empacado, ele também vai passar. Veja, tudo na natureza tem um ciclo, você tem as estações do ano, você tem as fases da vida. Então é natural que, ora, nós estejamos vivendo um momento de grande entusiasmo, de grande alegria, de grande intensidade. E é incrível curtir isso, desfrutar desse momento. Se você já foi apaixonado por alguém, naquele nível de paixão que você quer ficar de mão dada o tempo inteiro, beijando o tempo inteiro, cheirando o tempo inteiro, ou seja, você faz amor de manhã, depois do almoço, à noite, tudo é intenso, tudo é incrível, curta ao máximo, porque ele vai passar. Isso não dura para sempre, isso é um momento, é um ciclo que se vive dentro de uma relação. Ao mesmo tempo que se você estiver vivendo um momento mais duro, difícil, em que as coisas parecem que não estão dando certo, você está sofrendo, coisas ruins aconteceram, aprenda com ele, absorva ao máximo desse momento, aprenda com ele, tire os aprendizados, se fortaleça neste momento, porque ele também vai passar. E se a sua vida estiver vivendo aquele momento de aparente paradeiro, em que decisões não são tomadas, as coisas não acontecem, e a sua empresa parece que está estagnada, a sua relação íntima está estagnada, a sua conta bancária continua mais ou menos a mesma coisa, isso também tende a passar. Porque é um momento de neutralidade, o que a gente chama do descanso do guerreiro. Então a nossa vida, na verdade, é tudo isso. Ora, acontecem coisas que nós chamamos de negativo, que nada mais é do que um tipo de frequência, porque assim, como é que você saberia que algo é positivo, se você não tivesse a experiência do negativo? Como é que você conheceria o salgado, se você não soubesse o que é doce? Como é que você conheceria o azedo, se você não conhecesse o amargo? Ou seja, para que a gente possa conhecer a sombra, tem que existir a luz, para que a gente possa conhecer a luz, tem que existir a sombra. Então a vida é essa totalidade, a vida é tudo isso. A vida são momentos legais, com momentos mais tristes, com momentos neutros, que parecem sem graça, mas é preciso aproveitar todos esses momentos. Independentemente de qual fase e de qual frequência nós estamos vivendo, é possível viver isso com uma certa alegria, no sentido de você estar consciente que este momento que você está vivendo é assim. Veja, querer que o momento seja diferente do que é, é loucura, é, num certo sentido, puro egoísmo. Por exemplo, vamos supor que eu perca alguém da minha família, alguém que eu ame muito, a pessoa morre. É claro que eu vou sentir dor. Por quê? Porque um Gilberto que existia para essa pessoa não vai existir mais, esse Gilberto não vai aparecer mais. Então, eu vou sentir dor porque esse Gilberto morre. Aquilo que eu sentia com essa pessoa acabou, não é mais possível. Só que, neste momento, existe uma beleza. Por quê? Existe uma experiência vivida, existe um significado do que foi vivido. Neste momento, existe um aprendizado para mim. Então, se eu me aprofundar nesse momento, se eu me aprofundar nessa dor, olhando a beleza dela, por que se eu estou sofrendo é porque eu amava muito o que eu sentia quando essa pessoa estava viva. Então, eu posso cultivar isso, eu posso me conectar com isso. E logo, essa sensação se transforma. Se eu estou vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento em que eu possa refletir sobre a vida, escutar o silêncio, eu preciso curtir isso. Às vezes, eu posso viver isso ao longo do próprio dia. Ora, uma coisa mais intensa, negativa. Ora, uma coisa mais neutra. E ora, uma coisa vibrante, entusiasmante, uma boa notícia, uma coisa incrível que aconteça na nossa vida. E aí, naturalmente, alguém que nasce, alguém que chega, que há tempos nós não vemos, faz parte de tudo isso do nosso dia a dia. No mesmo dia, nós podemos viver esse ciclo. Às vezes, numa mesma hora, você sai do negativo para o neutro, do neutro para o positivo, do positivo para o negativo, do positivo para o neutro, e assim sucessivamente. Isso é como se fosse um pêndulo. Esse pêndulo, ele não para de se movimentar. Ou seja, é insanidade querer viver só em um aspecto, só em outro aspecto, só em outro aspecto. Querer que a minha vida seja toda de silêncio, eu posso até ir para o Tibete e ficar em silêncio, buscar encontrar um equilíbrio, mas isso é apenas parte da vida. Porque eu escolhi uma vida neutra, uma vida em que eu não me apego a nada, uma vida em que nada me abala, em que eu não tenho apego a nada, eu não vivo nada. É uma parte da vida. Querer viver a vida só na sua intensidade, querer os prazeres todos para mim, isso é uma vida inconsequente, é uma vida de autodestruição. Então, se eu quero viver prazer o tempo inteiro, alegria o tempo inteiro, intensidade o tempo inteiro, eu vou fazer muitas coisas inconsequentes. Ao mesmo tempo que ficar alimentando uma dor, um rancor, uma tristeza, uma perda o tempo inteiro, é autodestruição. Agora, saber que tudo isso faz parte, que tudo isso acontece, e aprender a ver a beleza de cada uma dessas fases, aprender a viver cada uma delas, extraindo o melhor possível, é uma vida integral, uma vida de integralidade, uma vida onde todas as coisas são consideradas. Pois, uma vez que, desde o campo físico, atômico, nuclear, nós temos positivos, energia positiva, energia negativa, energia neutra, é natural que tudo que é feito no universo, é feito de energia, todas as coisas se manifestem nessas três dimensões. Então, se no mundo atômico nuclear, você tem prótons, neutros e elétrons, isso, quando se traduz em comportamento humano, nas relações humanas, se traduz em situações e contextos que não são tão gostosos, no sentido da positividade, situações que são altamente positivas, situações que são neutras. E aí, aprender a curtir tudo isso. Reflita sobre isso essa semana, comece a observar durante essa semana o que que acontece? Essa semana que vai acontecer agora, você vive mais momentos positivos, mais momentos neutros ou mais momentos negativos. Olha para o seu casamento. No seu casamento, você está vivendo o quê? Neutralidade, negatividade e positividade. Na sua carreira, na sua empresa, hoje, você está vivendo o quê? Positividade, neutralidade ou negatividade. Na sua conta bancária, a sua questão financeira, os seus investimentos, o que você está vivendo? Negatividade, neutralidade ou positividade? Na relação familiar, com seus pais, irmãos, filhos, você está vivendo mais o quê? Negatividade, neutralidade ou positividade? Na sua saúde, no seu corpo, você acha que está vivendo mais o quê? Positividade, neutralidade ou negatividade? Avalie! Cada área da sua vida pode estar vivendo um momento diferente, no mesmo agora. Ou seja, nesse mesmo instante, você pode ter áreas da sua vida vivendo mais positividade, enquanto outras estão vivendo neutralidade e outras estão vivendo negatividade. Agora, aprender a viver tudo isso, a vida é tudo isso. E aí é que está o gostoso de se viver conscientemente, saber desfrutar e extrair o melhor em cada uma dessas frequências, independente de qual seja, em cada momento da vida. Reflita sobre isso essa semana, fique atento ao quê ou em que área você está vivendo o quê. Isso vai começar a te dar uma percepção diferente e se você aprender a desfrutar, seja lá o que estiver acontecendo, você vai perceber que existe uma alegria em qualquer contexto que se viva. Te espero aqui, hein? Quarta-feira que vem, com um novo vídeo. Até lá! Forte abraço!